Bora falar sobre brasileiros na Segunda Guerra Mundial Fala galera do Galvapeiro aqui Hoje a gente vai dissecar O Elísio Uma Jornada ao Inferno Do Renato Dalmasso Esse quadrinho saiu ano passado na verdade Eu já li tem um tempo, mas eu não consegui tempo Pra sentar e dissecar, então finalmente Vai sair hoje É um quadrinho que é muito bonito Gente, é muito bonito, e ele mandou isso pra mim De presente na época que saiu Junto com isso aqui Olha que coisa linda Um original de aquarela dele Que tá na minha parede inclusive, eu tirei aqui agora Pra mostrar pra vocês, mas tá penduradinho na parede Então é um quadrinho gente, sobre o Eliseu, esse soldado brasileiro De São José dos Campos Que vai pro frente de batalha Ele vai pra Itália É capturado, vai pro domínio nazista Vai pra Alemanha, e se eu falar mais do que isso Eu vou dar spoiler Então é sobre o que que passa A trajetória desse cara Na mão dos nazistas Enfim, na segunda guerra Pra mostrar que sim, teve um esforço de guerra nacional Pra quem não sabe, os brasileiros foram pra segunda guerra A gente teve alguns milhares de brasileiros que foram Não foi um grande impacto na guerra não Mas assim, a gente tava lá O Brasil feito, teve algum papel na guerra Então A gente tem gente Temos veteranos de guerra aqui no Brasil Que viveram isso E que passaram por problemas Porque o caso especial dele Ele voltou pra cá Ele se casou Ele teve uma vida normal aqui Depois de tudo isso Ele podia ser preso E quase morrer Nos campos de concentração nazistas E ele foi Esquecido Pelo governo Por todo mundo Na verdade, né? Ele deu algumas entrevistas na época Sobre como foi aquilo pro jornal local E meio que morreu aquilo ali E aí, recentemente Um historiador Pegou os relatos todos Pegou todos os documentos E fez um trabalho sobre isso E o Renato Dalmasso Pegou esse trabalho desse historiador E trouxe um quadrinho Pra gente Então olha a importância Do historiador E do quadrinista Que o historiador Poderia ter feito esse trabalho Ia ficar no meio acadêmico ali Isso ia ser lido pelos pares dele De historiadores E o Renato Dalmasso Trouxe essa história Pra gente Tornou ela palpável Pra um público normal Que eu nunca Jamais ia ler Um artigo científico Uma tese de doutorado Sobre Pracinhas da Segunda Guerra Mundial Mas eu li um quadrinho Então a importância Do quadrinho De preservar a cultura De trazer a identidade nacional Enfim Fazer um monte de coisas interessantes Pra gente Então antes de começar A falar propriamente do quadrinho Não se esqueçam Que nas redes sociais Todos no Facebook Twitter e Instagram Aqui no Youtube também Ativa o sininho Se você quiser conhecer meu trabalho Pra além do Youtube Eu sou quadrinista Eu sou professor Eu sou editor do Universo Guará Eu tenho uma caixa postal Tá aqui do lado Pronto Você pode mandar quadrinhos Que nem esse aqui Foi mandado pra mim Então valeu Renato E eu tenho um grupo No Facebook gente Se você quiser fazer parte Desse Rafaverso aqui Onde a gente debate Sobre Produção de quadrinhos Sobre estudo No quadrinho Narrativa Roteiro Desenho Vai pro grupo lá É legal O grupo tá crescendo Tá bem legal Então faça parte do grupo Faça parte do Rafaverso Beleza? Então vamos falar de três partes Como eu sempre faço Roteiro Desenho E Narrativa Então o roteiro Então o roteiro desse quadrinho Como eu disse Ele é muito baseado Nos relatos Do Eliseu Então não é tão pensado Em uma história Com um arco dramático Interessantíssimo E que vai deixar você Meu Deus Quero chegar no final É um relato de eventos Então as vezes Os eventos não tem Uma linha Tão Interessante Mas você tá lendo Porque você quer ver O que tá acontecendo Com o soldado Então o roteiro Não é o foco aqui O foco é muito mais Representar a sensação De estar na guerra Documentar visualmente Esse evento E esse Enfim A experiência dele Mas o roteiro funciona Ele tem o início Ele tem um elementozinho No início ali Que ele conhece uma menina Na detalhe E tudo mais Se apaixona E aí ele é preso Não perde o contato com ela No final você descobre O que acontece Então existe uma trama ali Pessoal Existe um arco De personagem Mas é muito menos Sobre ele E muito mais Sobre a situação Sobre o contexto Quando a gente faz Uma história Basada em fatos reais É muito difícil Contar Com uma jornada de herói Com uma estrutura De três atos Tão clara Porque a vida real Não é feita em três atos A vida real Não é uma narrativa clássica Então é uma história Que é um pouco Ela tem mais Tropeços Mas ela funciona Ela cumpre o caminho dela Funciona direitinho Ela só não é Aquela história padrão Que você imagina Porque acontece várias coisas Que eu não posso dar spoiler aqui Eu chamaria esse quadrinho De muito mais documental Entendeu Ele é muito mais Uma transcrição Um relato documental Visual Do trabalho Do acadêmico O acadêmico Chama-se Douglas Almeida Era que fez o trabalho Sobre o Eliseu Sobre o soldado E o Renato Dalmasso Que transformou ele em quadrinhos Então é muito mais documental Desse trabalho Do que de fato Uma história Para ficar conhecida Pela história em si Sobre desenho Gente É Não tem como Para quem já viu isso aqui Sabe do que se trata É tudo em aquarela É um quadrinho todo em aquarela É muito bonito Gente E para quem faz aquarela Que sabe o trabalho que dá Não só desenhar Um bonequinho em aquarela Mas fazer cenários E fazer quadros E fazer páginas em aquarela Realmente é um trabalho Excepcional Está muito bonito Muito bonito mesmo Tem essa pegada Um pouco mais realista Mais Mais Palpável na coisa Por causa da aquarela A aquarela é suja Porque tem que ser A dele até é muito limpa Para mim a aquarela É muito mais suja que a dele Mas a aquarela Por definição Como técnica É uma técnica suja O que ajuda a narrativa Porque tem essa coisa Da sujeira da guerra As coisas são meio imprecisas E você está na lama E aí tem Sai poeira Eu até acho legal Aqui um detalhe na capa Que a Vec A editora do quadrinho O logo dela Está também Espalhado Como se fosse uma aquarela Eu achei isso super legal Um detalhezinho Que eu acho toda diferente Um detalhe editorial Que o editor pensando Nessas coisas O que eu acho muito bom No desenho dele É justamente A expressão facial Porque como ele consegue Fazer essa coisa mais realista Com a aquarela Ele traz expressões faciais Muito ricas Então você consegue ver Felicidade, tristeza Ódio Apatia O que é difícil de fazer Um quadrinho Eu até falo nas minhas aulas Isso né Que uma das desvantagens Do quadrinho É que a gente não tem Tanta variação emocional De feição Porque os As feições geralmente São mais simples Do que no cinema Por exemplo Aqui não Aqui ele se aproxima bastante Do cinema Então ele consegue Situações como essa aqui Essa aqui dele Bebendo o último golezinho Da garrafa É lindíssimo Entendeu Então ele passa Essa coisa mais visceral Da guerra Pelo desenho Que é muito legal Outra coisa interessante Que ele faz aqui No desenho Que eu acho Maneiríssimo É uma preocupação histórica Claro Tem a ver com o trabalho Acadêmico que ele se inspirou Mas com a indumentária E com Indumentária que eu digo Os vestimentos A roupa dos caras Os uniformes E também com as armas E com veículos Enfim Essa preocupação histórica De que você representa Os soldados Com as roupas Que eles de fato usam Até os camponeses Quando ele vai preso Ele usa a roupa De fato Que os prisioneiros usavam Olha aqui Aqui Então É bem fiel É aquele negócio Você pode ter um trabalho Acadêmico que vai descrevendo Ele usava o uniforme E tal Mas quando você vê Um quadrinho Ele é representado Ele é desenhado No corpo de alguém Com um alemão gritando Com um capzinho Da SS Você vai entender diferente Isso é muito legal Do quadrinho Traz essa Essa coisa palpável Para a história Que as vezes pode se perder Num texto acadêmico Ele traz para a realidade Porque você vê pessoas De verdade Pessoas normais Usando roupas Usando vestimentas Vendo coisas Vivendo coisas Que você não imagina Isso aqui por exemplo Olha só A hora da porradaria Bombas estourando Estou atacados É muito forte É muito poderoso Ver esse tipo de coisa E na moral Ver um quadrinho aquarela É muito bonito Tá Mas ver um original É outra coisa Sem tratamento Então eu já falo Falo para os alunos também Falo para vocês aqui no canal Sempre que der Tentem Ver o original de alguém Se você vai na mesa De alguém que você gosta Na Comic Con e tal Pede a parte de originais Não precisa comprar não Mas ver os originais Porque ver os originais De um artista Dá outra noção Da obra Dá outra noção Do trabalho do cara Dá outro entendimento Da arte da pessoa Então Eu queria muito Ver os originais Do Dalmasso As páginas Que ele fez aqui Que deve ser tudo em A3 Ou A2 Não sei nem dizer Eu acho que é A3 Depois me corrija aí Dá uma Se você tiver Se inscreve nesse vídeo Eu achei muito legal Muito legal mesmo De verdade Vamos lá Narrativa Então é o seguinte Ele coloca muitos quadros Por página O que dá uma noção Um pouco mais europeia Para a coisa Ele tem bastante Quadro por página Aqui Quadros muito horizontais E verticais O que eu acho Interessantíssimo também Então ele tem bastante Quadro que simula Uma página europeia Ele tem uma decupagem Bem europeia Eu gosto bastante Também uso essa decupagem Me lembra Para quem já leu Silas e Salto Parece um pouco A questão da decupagem De como ele monta Os quadros e tal Não tem requadro Então é só a borda branca Porque em aquarela Isso é mais fácil Quando você faz aquarela Você coloca uma fita crepe Ou uma fita especial Para máscara Nos requadros Você pinta Quando seca Você tira aquela fita E fica só a parte branca Então é uma técnica Que se usa para aquarela E fica muito bonito Depois que você tira Dá para ver Inclusive as falhas Se você olhar Bem de perto Não sei se dá para ver Da para ver as falhas De você tirar A fita crepe Ou a fita especial Você vê algumas falhas Isso que é muito legal Muito legal mesmo Essa questão de quadros Verticais e horizontais Parece uma besteira Mas faz muita diferença Porque ele consegue usar Por exemplo Nessa página aqui Ele é muito horizontal Aqui Ele é muito horizontal E ela passa Uma situação específica Ele quer mostrar Coisas na horizontal Ele quer mostrar uma fileira de gente Ele quer mostrar A distância de uma coisa para outra Então ele usa muito Quadros horizontais Quando ele quer mostrar Que a pessoa está apertada Está enclausurada Ou está uma cena de ação vertical Ele usa o quadro vertical Então não é só decupagem Olha só Aqui ele usa esse quadro vertical Para indicar que o soldado Está muito acima dele Então ele tem Essas nuances De colocar De colocar a horizontalidade E a verticalidade dos quadros Com o propósito narrativo Não é só para fazer página Diferentona É para você de fato Usar esse aspecto Para contar a história Isso é muito positivo Eu sempre falo Que a narrativa tem que ser Redundante Ela tem que dar mais Para a história Então você tem o desenho E o roteiro Eles não podem ser redundantes Mas a narrativa tem que ser redundante Para que ela Reforce o roteiro E o desenho respectivamente Entendeu? Então muito bom Muito legal o uso Das horizontais e verticais aqui Tem duas questões Que eu não gosto tanto Uma delas é o talking heads Que eu sempre falo aqui Eu sempre reclamo disso Tem muita cena de gente falando São caras Rostos conversando Claro que tem muito quadro Diferente também Mas aqui por exemplo Vou achar alguma página Que tem muito talking heads Aqui ó Isso aqui é uma cena de front Tem um monte de gente Sentada conversando Tem a cena de ação Claro Mas tem muita cena De gente sentada conversando O que não é um problema Não sei o que está errado isso Mas Depende de como você usa Pode ficar mais ou menos Arrastada a história Aqui não tem problema Porque afinal de contas É documental Então ele está descrevendo Conversa que ele teve Não tem como fugir disso Mas num quadrinho documental Faz mais sentido Num quadrinho mais ficção Evite talking heads Evite Vai deixar sua história Mais arrastada E mais chata Aqui funciona Porque a proposta É ser documental E outra questão É a separação de planos Então por exemplo Aqui Nessa mesma página aqui A gente tem essa situação A galera atirando Mas não fica tão claro Quem está na frente de quem Porque os planos Não são bem separados E é uma questão Que é difícil de fazer Para quem faz aquarela Sabe Separar planos É muito complicado Por exemplo Aqui Essa matriadora Que está aqui na frente Ela está no mesmo valor Do chão atrás Entendeu Talvez se ela estivesse Um pouquinho mais escura Ou mais fria A gente conseguisse Separar ela do plano melhor E você vê que ela está Em primeiro plano Então a questão Que falta Um pouco de falta aqui A separação de planos Aqui por exemplo Esse cara está gritando Em primeiro plano Mas ele parece estar No mesmo plano que os outros Porque está tudo igual A iluminação é a mesma E de novo eu sei A aquarela é muito difícil Fazer isso Muito mesmo Mas é um negócio Que talvez se tivesse Ia dar uma outra cara Para esse quadrinho Você separar planos Porque como é um quadrinho Que tem muito detalhe Muita informação no desenho Às vezes os planos Se perdem um pouco Então separar planos Consegue fazer esse desenho Destacar bizarramente Mas ainda assim É uma questãozinha Que a gente não atrapalha A leitura É muito confortável de ler Vale a pena de verdade E por fim é isso gente Eu acho que é um quadrinho Que vale a pena O Elísio recomendo fortemente É uma leitura Que não é muito rápida Porque ele apesar de ser curto De ser poucas páginas Ele é denso Tanto de imagem Porque os desenhos São muito complexos Quanto de texto Porque é muita coisa É um quadrinho Forte Pesado Tudo de Segunda Guerra É muito pesado Não tem como não ser Mas é um quadrinho Muito legal Para quem curte Essa temática Curte estudar Essas coisas militares De ver como era A roupa do fulano Como era o esquadrão tal O pelotão sei lá o que Então é um quadrinho Interessantíssimo Recomendo fortemente O link para comprar Está na descrição Para quem quiser E quero ver mais coisa dele Quero ver mais coisa Do Renato Dalmasso Até onde eu sei É o primeiro quadrinho dele Não conheço nenhuma Outra obra dele Então quero conhecer Ansioso para ler mais Do Renato É isso gente Então vocês leram Vocês não leram Vocês gostaram Não gostaram Comentem aqui embaixo Quero a opinião de vocês É um quadrinho Que eu estou curioso Porque tem amigos meus Que gostaram mais Gostaram menos Eu quero saber o que vocês acharam Tá Comentem aqui embaixo E é isso gente Então curte Comenta, compartilha Se inscreve Quando vocês já sabem E no mais Aquele abraço Valeu